A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registre a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Agradeço ao deputado Bosco, nosso companheiro de longa data de 2015 aqui na comissão, e ao nosso líder, Adriano Alvarenga, pela presença honrosa também, grande membro dessa comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 732 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Passa a presidência para o deputado Bosco, para que ele possa ler requerimento de nossa autoria. Requerimento em comissão. Se ele quiser, senhor presidente da comissão de Minas Energia, Os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, que seja realizada visita à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, no município de Belo Horizonte, para buscar soluções aos problemas de fluxo reverso relacionados à produção de energia por geração distribuída por meio de fontes renováveis de energia elétrica. Sala das Comissões, em 6 de setembro de 2023, deputado Gil Pereira, do PSD, presidente da comissão de Minas Energia, deputado Ricardo Campos, do PT. Esse é o requerimento, senhor presidente. Eu vou solicitar para que o deputado Busco, o deputado Adriano Varenga também, que é um tema muito importante, que está afetando o Estado como um todo. Então, o Norte de Minas é a região mais preocupante, e o Triângulo também, mas eu gostaria que todos os membros da comissão, que fossem o requerimento da comissão. Por favor. Então, assina também este requerimento, deputado Adriano Varenga, e também o deputado Bosco. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão, Gil Pereira, por essa iniciativa, que esta questão do fluxo reverso tem sido uma questão bastante recorrente, sobretudo em debates realizados por esta comissão, em audiências realizadas aqui nesta casa, bem como na última audiência que realizamos no Noroeste Mineiro, na cidade de João Pinheiro, foi um assunto também que foi abordado de forma recorrente. Então, portanto, é bastante importante que tenhamos essa reunião com a CEMIG, para que possamos avançarmos e buscarmos uma solução para atendimento a essas questões. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento, e neste ato devolvo a coordenação do trabalho ao presidente Gil Pereira. Agradeço ao nobre colega deputado Bosco, e realmente, Bosco, a questão do fluxo tem sido debatido, o fluxo reverso tem sido debatido em todas as audiências dessa comissão, e também até em fóruns. Estive ontem com os diretores, com o diretor Marney e com o diretor João Paulo, da CEMIG, e eles se prometeram que até o final do mês, agora de setembro, vai marcar esta reunião com essa comissão, e também com as entidades, a BISolar, a BGD, o Movimento Solar Livre, e também, Nel, todos, a OAB também, todos que estiveram aqui naquele dia daquela audiência pública, vão estar presentes nessa audiência lá com a CEMIG, para que a gente possa debater o fluxo reverso, e ver se a gente chega a um denominador comum para atender toda a população de Minas Gerais, com energia solar, principalmente, e, logicamente, manter os empregos, que são muitos empregos, é uma cadeia produtiva muito importante, hoje, para Minas Gerais, que é o setor fotovoltaico. Nós já estamos com mais de 6 giga, deputado Adriano e deputado Bosco, de energia solar fotovoltaica no nosso Estado. Então, é o Estado que mais gera energia solar fotovoltaica, quase 20% de tudo que é produzido em energia solar, está no nosso Estado de Minas Gerais. A AGD, que é a micro e mini geração, é centralizada também, que é aquelas grandes plantas, inclusive, na cidade de Janaúba, tem a maior planta do Brasil, que é uma das maiores plantas do mundo, 1,2 giga de energia solar fotovoltaica. Só quero, finalizando aqui... Pois não. Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bosco. Senhor presidente, eu gostaria, no ato aqui também, desta nossa reunião extraordinária, apresentar aqui um requerimento à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com relação a uma linha, uma nova linha de abastecimento de energia ao Distrito Industrial de Araxá. Caro presidente, caro Adriano Alvarenga, já há mais de seis anos, nós estamos lutando, batalhando, para que realmente o Distrito Industrial de Araxá possa ter energia suficiente, porque hoje a energia que é ofertada ao Distrito Industrial, ela não é suficiente para atender as demandas já existentes, existentes, ou seja, as empresas já existentes, e por isso solicitamos, lá atrás, desde 2016, 2017, que a CEMIG pudesse fazer ali um fortalecimento nesta rede de atendimento ao Distrito Industrial de Araxá. Conseguimos que a CEMIG pudesse, então, deliberar esses investimentos, porém, logo em seguida, nós tivemos aí o advento da pandemia, foram dois anos, praticamente, que tudo ficou parado, e depois, posteriormente, a CEMIG teve dificuldade com seus fornecedores com relação à entrega de equipamentos para que essa linha de transmissão pudesse ser concluída para atender o Distrito Industrial de Araxá. Pois bem, foi regularizada a situação do fornecimento dos equipamentos para a CEMIG, e agora nós estamos com uma dificuldade com embargantes, ou seja, de produtores rurais, onde vai passar essa linha de transmissão. E, por mais que a CEMIG tenha tentado um acordo com esses proprietários, isso não tem conseguido ser resolvido, o que tem dificultado ainda mais a situação dos nossos empresários do Distrito Industrial de Araxá. Então, portanto, eu estou propondo aqui, senhor presidente, um requerimento direcionado ao nosso secretário de desenvolvimento econômico, que seja feito um decreto determinando essa linha de transmissão de energia para atender o Distrito Industrial como interesse público. Porque só assim nós vamos conseguir, por meio judicial, fazer com que essa linha de transmissão possa chegar ao Distrito Industrial de Araxá e possa atender essa demanda reprimida já de mais de cinco anos que nós temos lá empresários e empresas com equipamentos importados para ser colocado em funcionamento, para poder ampliar as suas produções e não ocorre porque nós não temos energia suficiente no Distrito Industrial. Portanto, acho que chegamos no fim da linha. Não há mais saída para a gente resolver que não seja um decreto de utilidade pública desta rede para que realmente esse serviço seja concluído e nós possamos solucionar de vez a questão de energia elétrica do Distrito Industrial de Araxá. Portanto, fica esse nosso requerimento, presidente. Então, vou colocar em votação o requerimento de vossa excelência e ter um requerimento também do deputado Adriano Alvarenga. Já pode fazer. Aí a gente bota em votação os dois requerimentos. Obrigado ao nosso presidente, esse grande líder que conduz com muita maestria, com muita democracia, com muita efetividade essa comissão de Minas e Energia. Quero comentar também esse grande líder, o deputado Bosco, que sempre luta pela região de Araxá, pelo seu povo. Estou aqui também, Bosco, para lutar pela nossa região, a nossa subestação, da CEMIC, que é localizado no município de Iquiri, está precisando de uma reforma de uma ampliação há mais de 15 anos. Com essa reforma, com essa ampliação, vai gerar, no mínimo, 5 mil empregos diretos. Sede de vários empreendimentos que estão parados, que estão precisando ser ampliados, como o frigorífico São Joaquim, a Ciacarne, que mata mais de mil suínos no dia, tem capacidade de exportação, tem capacidade de ampliação e, por falta de energia, ficam lá, sem poder investir, sem poder gerar mais emprego e renda. O Distrito Industrial de Rio Casca está parado, devido a tão precisar dessa reforma, dessa ampliação, da subestação de Iquiri. E tenho certeza que, através dessa comissão, presidida pelo senhor, e com as graças de Deus, com o apoio de todos os nossos colegas, vamos conseguir que essa ampliação, essa reforma, a subestação de Iquiri, saia do papel, vira realidade e passa a gerar emprego e renda para a nossa região, para a nossa população, que tanto precisa ser assistida, ser valorizada e ser reconhecida, de fato. E a CEMIG, nada contra a CEMIG, só queremos que ela, de fato, exerça o seu papel de levar energia na ponta, que é o nosso povo que precisa dessa energia, nossas empresas precisam dessa energia, e, de fato, agora vai virar uma realidade na vida das pessoas. Obrigado. E tenho certeza que, através desse requerimento, a vitória chegará na nossa região. Quero parabenizar o deputado Adriano Alvarenga e dizer, Adriano, que pode contar com essa comissão, o requerimento vai ser aprovado agora, nós vamos colocar em votação, e é um tema muito importante, eu sempre falo aqui, em todos os lugares que eu vou, a CEMIG é a maior mola propulsora do desenvolvimento de Minas Gerais. Lá, em 1952, o nosso presidente de OTK teve a brilhante iniciativa de criar essa empresa que é orgulho de nós, todos nós mineiros, brasileiros, a empresa internacional listada na Bolsa, e dizer que nós temos que dar todo o apoio para que ela possa dar celeridade a essas construções, subestações, reforma, ampliação, e essa de Jequiri não será diferente. Então, em votação, o requerimento do deputado Bosco, que solicita o decreto para desapropriar a área para que possa construir a subestação da cidade de Araxá, e também o requerimento do deputado Adriano Alvarenga, que solicita a ampliação urgente da subestação de Jequiri. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram aprovados. Só quero registrar aqui também, Bosco, que eu solicitei uma audiência pública aqui, com a presença do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da CEMIG, do Governo do Estado, no caso, a Secretaria de Desenvolvimento, para debater as áreas de servidão para a passagem de linhas de transmissão. Esse caso é emblemático, mas o Estado todo tem. As pessoas hoje estão, quando vai passar a linha, valoriza muito, e é uma coisa para todos, não é para uma pessoa. Então, é um tema muito relevante que você trouxe aqui. Presidente, pela ordem, eu acho que essa comissão poderá contribuir sobremaneira com esses gargalos que a gente tem enfrentado diariamente. Quando eu falo nós, é porque essas demandas chegam até o nosso cabinete, chegam até a Assembleia Legislativa, de uma forma muito recorrente. Nós temos inúmeras demandas, NSs, da nossa região do Alto Paranaíba, do Norte Mineiro, do Norte Mineiro, que estão aí já há anos na CEMIG. Às vezes, é uma conexão de uma GD, ou, muitas das vezes, uma linha, uma rede da própria CEMIG para atender determinados empresários, e a CEMIG tem enfrentado muitas dificuldades, sobretudo com relação a travessias, em propriedades rurais, com relação a travessia em rodovias federais, que aí dependem de uma autorização do DENIT, e nem sempre isso ocorre dentro do tempo, do prazo suficiente, e tem outro gargalo que é com as ferrovias, com a rede ferroviária. Nós temos várias demandas, várias, inúmeras, que a CEMIG já protocolou as suas solicitações, junto à empresa responsável pelas nossas ferrovias, e a coisa não acontece. Fica lá há meses aguardando um parecer. Então, nós precisamos, quem sabe, através aqui desta comissão, até mesmo com a presença do Ministério Público, buscar uma solução para esses problemas. Porque o Ministério Público tem conseguido resolver vários gargalhos em vários outros segmentos em Minas Gerais, e, por que não, quem sabe, o Ministério fazer um chamamento a essas instituições ou esses proprietários dessas áreas onde há um projeto de passagem de uma rede de transmissão ou de uma pequena linha de transmissão, para que a gente possa realmente ter mais celeridade nesse processo. Porque, muitas das vezes, e a gente tem que ser justos aqui, presidente, porque, muitas vezes, a CEMIG leva a culpa, a CEMIG fica ruim na fita, e, muitas das vezes, a questão não depende tão do somente da CEMIG. É um caso que nós estamos batalhando aqui já há dois anos com relação ao município lá do sul de Minas, que tem duas usinas prontas para poder atender a... Não entendi. Nós temos lá uma demanda grande e tem uma passagem de três quilômetros e meios dentro de uma reserva florestal que vai margear uma rodovia estadual. E está há dois anos lá as usinas prontas para entrar na operação. E, por outro lado, nós temos lá o município de Alagoa, município de Alagoa, dependendo de energia, demandando energia. E você tem duas usinas em Itamonte, pronto para fornecer energia lá para Alagoa, e tem uma travessia no Parque do Papagaio, três quilômetros e meio, mas mais de uma rodovia estadual cujo DR já autorizou a Semiga a passar com essa rede. E não acontece, porque há um entrave ambiental, sendo que essa linha não vai causar nenhum impacto no parque ambiental, na reserva. Deixa eu dar uma solução. Faz o requerimento, convida eles para tratar desse assunto específico. Vamos fazer dessa forma. Uma forma de pressionar o Estado. Porque essa rede, por exemplo, que vai atender a Alagoa, além de estar passando as margens de uma rodovia de uma AMG, não vai ter nenhuma supressão de nenhuma árvore, de nenhuma espécie. Então, há um entrave já praticamente de dois anos para que isso aconteça. Então, são muitas questões, presidente, nós temos aí pela frente, que eu acredito que essa comissão poderá contribuir sobre a maneira com a CEMIG, e, sobretudo, com quem está lá aguardando essa energia para poder colocar os seus negócios em plena atividade. Muito obrigado. Eu que agradeço. É realmente um tema importante. Tudo que gera emprego, nós temos que... E essa questão da energia é a questão que mais gera emprego no nosso Estado. Vou ler rapidamente aqui. Assembleia fiscaliza, tema em foco, plano de trabalho, comissão de Minas e Energia. Desculpa. É o tema. A ordem do dia passa a ser a terceira fase, o relatório. Sobre a mesa, o plano de trabalho do tema em foco da Assembleia fiscaliza. A presidência avoga para si, a relatoria, a condição de relator passa a fazer a leitura do plano. Em votação, plano... Vamos ler o plano do trabalho da Assembleia fiscaliza da Comissão de Minas e Energia. Acompanhamento do plano de investimento em infraestrutura elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Plano de trabalho. Plano de trabalho da Comissão de Minas e Energia para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema Plano de investimento em infraestrutura elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, no âmbito de Fiscaliza Mais 2023, primeiro bienio. Fazem parte dessa comissão o deputado Gil Pereira, Binda Ambulância, Adriano Alvarenga, deputado Bosco, deputado Ricardo Campos. Tema escolhido, acompanhamento do plano de investimento em infraestrutura elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Objetivo geral, fiscalizar e buscar o aperfeiçoamento do plano de investimento em infraestrutura elétrica da CEMIG, que tem o propósito de expandir a rede de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica para atender a demanda atual e futura de micro e mini geração de fontes renováveis de energia elétrica para o desenvolvimento sustentável e socioeconômico do Estado. Os objetivos específicos, apoiar o desenvolvimento do sistema elétrico em Minas Gerais em seus componentes de geração, transmissão e distribuição. Apoiar a adoção de novas tecnologias na ligação dos sistemas fotovoltaicos on-grid à rede elétrica da CEMIG. Três, aperfeiçoar e agilizar o processo de ligação de novos empreendedores ao sistema de rede elétrica da CEMIG. Quatro, acompanhar o andamento dos processos de autorização para a ligação do sistema on-grid na rede elétrica da CEMIG, apurar as frequências negativas para essas ligações e buscar soluções técnicas para as suas causas. Quinto, apurar denúncias de irregularidade na Constituição e na operação da CEMIG SIM, empresa do grupo CEMIG e de obstáculos à aprovação por parte dela de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Quatro, a partir de iniciativa da comissão ou por ela apoiada, espera-se aumento e regularização das aprovações de projetos de empreendimento on-grid na rede elétrica da CEMIG, redução do prazo de atendimento para as novas ligações de energia elétrica, aumento de capacidade no Estado de produção de energia elétrica de fontes renováveis, em especial a energia solar fotovoltaica. Cinco, cronogramas de atividade, cronograma de atividade. A audiência pública da CEMIG já ocorreu no mês de agosto, já foi acertada. A audiência pública do município de João Piero também já foi feita. Agora, no começo de outubro, vamos ter audiência pública com a CEMIG, sim, e, em novembro, audiência pública com a CEMIG para a reavaliação dos pontos abordados na audiência pública de agosto. Inicialmente, serão apresentados os seguintes requerimentos para orientar o trabalho da comissão. Envio de pedido de informação para a CEMIG, sim, sobre a regularidade de constituição da empresa e sobre os projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, em especial a fonte solar fotovoltaica. Realização de audiências públicas com a presença de representantes da CEMIG, da ANEL, da ONS e CEMIG, sim. Então, esse foi o tema em foco, o plano nosso de trabalho. Quero agradecer as presenças do deputado Adriano Alvarenga e pelas suas desculpa, em discussão, em votação, o plano. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovados. Presidente, ainda em tempo aqui, até acatando a sugestão de V. Exª, vou tentar o nosso sempre deputado Gustavo Mitre. Seja bem-vindo sempre, Gustavo. até por sugestão de V. Exª, vamos apresentar o requerimento aqui para a audiência pública, para debatermos a questão da nova redistribuição para atender o município de Alagoa, passando pelo Parque dos Papagaios, às margens da LMG 881. E queremos convidar a representante da CEMIG, da Secretaria de Meio Ambiente e do IEF, para que realmente nós possamos buscar uma solução para esse problema. Em discussão, em votação, o requerimento do deputado Busco, que solicita a urgência para resolver o problema do município de Alagoa, na MG 881. Em solicitação da pedido de audiência com representantes da CEMIG, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também da Secretaria do Meio Ambiente e do IEF. Em votação, os deputados que concordam para a reunião como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência do deputado Busco, deputado Adriano Varenga, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, agradecer a assessoria dessa casa pelo brilhante trabalho, sempre competente. Muito obrigado.